Essa aqui é uma bomba cíclica. Isso aqui é para fazer a higienização aqui, para não ter... Tem que entrar lá dentro, para poder entrar, a pessoa entrar lá dentro, para poder fazer a higienização. Através dessa bomba aqui, ela mesmo manda aqui, a gente trova o produto aqui, ela mesmo manda sozinha, o produto lá sem precisar nem entrar lá dentro, a caixa. Aí está aqui, depois do registro do registratório, ela passa pelo filtro lá dentro, eu vou mostrar para vocês. Aí é o último filtro que passa. Vai que passa na fonte, segura a sujeira que estiver na fonte, né? Mas vai que alguma... Esses canos são soldáveis, vai que ele solta alguma coisinha de sol, alguma coisa na água, e ela pode mandar o filtro aqui, não deixa passar para o enxedor. Aqui é só o reservatório mesmo, que abastece a enxedora de garrafão lá. Vocês vão ver lá. Ela passa... passa por dois filtros, né? Até a sala de invada. Aí ainda ela vai para a sala de invada. E aí o reservatório aqui, manda a água por gravidade, não é através de bomba aqui e daqui. De acordo com a altura? É, não. De acordo... Se ela tiver... Quando ela tiver... Quando ela tiver... Quando ela tiver... Quando ela tiver cheia, ela manda mais água. A poção de água maior, né? Se ela vai diminuindo, ela vai diminuindo também a vazão da água até a... Mas a gente... Não sei quem está trabalhando, a bomba está ligada lá. Então é água chegando na enxedora e a água também está vindo lá da ponte também. Então nunca deixa ela secar. A uma... Um processo de corrente, né? É. Do jeito que ela vem, ela vai... Já está indo lá. E não chega... Não chega ela... Acontecer só se queimar bomba, quando acontecer alguma coisa, pode só ter ela secada. Tá. Aqui é isso aqui. Agora tem que... Tem que pular agora na indústria lá. Vamos rodeando por aqui.